Bom, então o nosso próximo passo é aprender como fazer vetores em Python Isso não vai ser uma grande surpresa Porque a gente mais ou menos já viu isso, que é usando listas Então essa seria a forma mais simples de representar um vetor De ter essa ideia de ter um monte de variáveis do mesmo tipo Sendo referenciadas, na verdade, pelo mesmo nome Mudando só o índice Então é a nossa capacidade de poder ter n variáveis Onde n é qualquer valor de um mesmo tipo Eu coloquei aqui então essa frase A forma mais simples de fazer isso em Python é usando listas Porque tem ainda outras formas de fazer isso em Python Essas listas, inclusive, nem é uma forma tão, digamos, pura de fazer um vetor Mas para todos os efeitos funciona Para o que a gente quer aqui vai funcionar bem Então a gente vai ver apenas usando listas E vai servir bastante para a gente Então como a gente já viu, para criar uma lista Basta adicionar os elementos entre colchetes E separar eles por vírgula Eu tinha colocado n maior ou igual a 1 Num outro vídeo aí Mas na verdade a gente pode ter listas vazias Se você colocar um colchete e já fechar ele Você só está dizendo que ali não tem elemento nenhum E a gente vai ver ainda agora Que faz sentido ter listas vazias Então a gente precisa definir isso de forma geral Vale para qualquer quantidade de elementos ali dentro E aí o acesso de uma lista se dá também usando colchetes Então se eu tenho Se eu disse que identificador é o nome do meu vetor Da minha lista Eu coloco então o nome Esse identificador Colchetes e uma posição ali dentro E Essa posição tem que ser entre 0 e n-1 Se n for a quantidade de elementos da sua lista Certo? Então é a mesma coisa do que a gente viu na teoria Na parte de algoritmos mesmo Está aqui alguns exemplos parecidos Com o que a gente já tinha visto antes Então Definir aqui uma lista de vogais Uma lista com strings ali dentro O Python permite que a gente faça um print de uma lista Passando apenas uma lista para a impressão Mas ele em geral vai fazer isso Deixando colchetes ali Deixando mais algumas informações Então A gente ainda se precisar imprimir uma lista Cada elemento Com alguma formatação diferente Então eu só quero imprimir os elementos Com um espaço entre eles Mesmo no Python Eu vou precisar fazer isso Elemento a elemento Tá? Então está aqui né Se a gente fizer uma lista E mandar imprimir com o Python O que vai acontecer é que ele vai Justamente imprimir a lista Tá? Então ele vai colocar o colchetes ali As vírgulas né Entre os elementos E eventualmente não é isso que a gente quer Eventualmente a gente quer Imprimir isso daqui Sem essas aspas né Com o espaço entre os elementos Sem o colchetes Então Daí para fazer isso Você realmente vai ter que fazer Um laço né Elemento a elemento Eu sei que Eu tenho aqui por exemplo Cinco elementos Eu vou fazer um Por e em range Até cinco Então aqui a gente está obtendo Os números Zero, um, dois, três, quatro São números possíveis Que a gente pode acessar realmente As posições E aí eu vou fazer um print Então Da minha Da minha variável Ali naquela posição Então o meu vetor né Naquela posição i Deixa eu colocar aqui Com aquele final né Com um espacinho no final Para tudo ser impresso Na mesma linha Então essa aqui É o resultado Do Python Imprimir uma Uma variável Do tipo lista E esse aqui É o resultado De eu mandar imprimir Cada um dos elementos Certinho Numa formatação Que eu quero A gente tem aqui ainda Também outro exemplo né De dígitos De zero a dez Ao invés de fazer Uma lista assim Manual né Escrever os números De zero até nove Eu poderia ter feito Este comando né Então eu estou falando Para fazer um range De dez E o comando range Dá para a gente então Valores de zero Até nove De dez menos um De uma unidade Transformer isso Numa lista Então o resultado De fazer isso aqui Manual ou dessa forma Vai ser idêntico Tá Lista é uma coisa Que a gente pode mudar E que é algo justamente Que a gente quer fazer Em vetores também Eventualmente eu quero Por mais que eu tenha Inicializado um vetor De um certo jeito Por mais que eu tenha Olido né Eu coloquei valores Manualmente lá Ou eu li valores Do teclado Eventualmente eu quero Acessar uma posição E modificar o conteúdo Dela E isso é possível Fazer em listas No Python E faz todo sentido Porque a gente vai Querer fazer isso mesmo Em vários momentos Então só para lembrar Também do comando range Tem três sintaxes possíveis Range de um único valor Vai criar uma lista De zero até fim Minus um Range com dois valores In e fim Vai criar uma lista Com valores entre In e fim Menos um Nesses dois casos Vai ser sempre De uma e uma unidade Se você não quisesse Fazer isso de uma e uma unidade Você pode passar Um valor Passo ali né Que é o que vai Mostrar a diferença Entre dois valores Consecutivos Naquela lista Que você está criando É importante observar né Que eu não poderia ter Tirado esse list daqui Range até dez Se eu quiser criar Uma lista dessa forma né Lembrando então A diferença que Se a gente faz um for O for entende Que se a gente Colocar ali Só range Ele vai variar Nos valores Que estão nesse range Ali né Nesse intervalo De zero até n menos um Mas se eu quiser Eventualmente criar Uma lista dessa forma né Eu preciso usar Essa conversão Essa variável Essa função list aqui Então pra vocês Verem a diferença Vamos supor que eu coloque Aqui Dígitos É um range Até dez Ele vai funcionar Mas olha aqui O variável explorer né Ele está dizendo Que essa variável Dígitos É um tipo Range object Não é uma lista Então se eu mandar O Python fazer um print De dígitos Ele está mostrando Que é um range De zero até dez Ou melhor né De zero até Que significa Que vai ser É a mesma coisa Que fazer de zero até nove né Agora se eu faço Dígitos Receber a lista Do range Até dez E print dígitos Aí sim Eu tenho realmente A lista Certo? Bom Cada valor é armazenado Numa lista Identificado por um índice Por isso que elas São estruturas indexadas Vetores São estruturas indexadas Também né Primeiro elemento Índice zero Segundo tem índice um O iésimo elemento De forma geral Vai ter índice I menos um A gente tem a função Len Que vai devolver O tamanho da lista Então isso não é uma coisa Que todas as Que todas as linguagens De programação Oferecem Por isso que lá em Algoritmos Eu sempre mantinha O vetor Com o tamanho dele O vetor Com uma variávelzinha Com o tamanho dele No Python A gente tem Essa facilidade Len Vai dizer o tamanho da lista E o operador in Também que serve Para verificar Se um valor Está contido em uma lista Então ele diz Verdadeiro ou falso Se o valor Está lá ou não Para criar listas Então a gente Pode considerar Aqui duas formas Vamos supor Que eu li um valor Da entrada Que vai me dizer Quantos elementos Eu vou querer ler Ou eu posso dizer Explicitamente N é 100 Ou N é qualquer Número explícito Ao invés de fazer uma leitura Aqui o que eu estou fazendo Eu estou me aproveitando Do fato de que Python Permite concatenação De listas De forma fácil Parecido com Concatenação de strings Esse colchete zero Aqui Vezes N Eu estou dizendo Pega essa lista Que tem um único elemento E concatena ela Com ela mesma N vezes Então se o meu N É 5 Por exemplo Essa linha Vai fazer com que Eu crie um vetor Com 5 posições Zero Então isso permite Que a gente crie De uma vez As N posições Que a gente vai querer usar É bem parecido Com o que eu falei Lá em algoritmos Você declara Já com o tamanho Dizendo o tamanho Que você vai querer Daquele vetor E aí Para cada Índice possível Do meu vetor Que eu acabei de criar Então valores de zero Até N menos 1 Eu vou naquela posição E por exemplo Coloco um valor Que está sendo lido Da entrada Também Eu poderia Colocar Um outro valor Né Duas vezes I Qualquer coisa Que estou colocando Explicitamente agora Né Os valores Nas posições Inicializei tudo Com zero E aí Eu coloco Os valores Nas posições De acordo Com a forma Que eu quiser Outra forma Que é mais comum É a gente faz Então a leitura Do nosso valor Quantidade de valores Que a gente vai querer Inicializo Uma lista vazia Então faz sentido Como eu tinha Dito antes Ter uma lista Sem elementos Nenhum Lá dentro E aí Para cada Sabendo que Eu vou fazer Que eu quero Colocar N elementos Ali Eu vou fazer Uma repetição N vezes Se vocês observarem Eu não estou usando Valor I Então tudo bem Eu só estou garantindo Mas eu estou garantindo Que eu vou fazer Uma repetição N vezes Faço uma leitura De um número E uso Essa Essa funçãozinha Que a gente tem Pronta Então vetor Que é o nome Que eu dei Para a variável Ponto Apende Com dois p's E aqui Entre parênteses A coisa que eu quero Adicionar Então é Apende De colocar De fazer um apêndice Colocar Na próxima posição Vazia Que você tem Algum número Então a gente começa Com o nosso vetor vazio Vamos supor que agora A gente leu o valor 5 Quando eu faço O vetor Ponto Apende 5 Agora eu vou ficar Com este vetorzinho Só com 5 Próxima Iteração Eu li um 10 Vetor Ponto Apende 10 Vou colocar o 10 Na última posição É como se a gente estivesse Colocando algo Na última posição Vaga É que Não tem Esse Não tem uma última posição Porque a gente só tem Duas posições aqui Então eu estou É como se eu tivesse Então melhor Uma outra forma De dizer isso Concatenando uma nova Listazinha aqui Então é bem fácil No Python Adicionar novos elementos A um vetor Então não existe muito Essa ideia de tamanho Pré-existente Porque eu sempre posso Fazer um apêndice E colocar mais coisas ali Aí vamos supor Que na próxima Iteração Eu li o 7 Eu vou inserir o 7 Aqui Na última posição Tá Sempre a gente vai Colocando então Algo aqui À direita Então qualquer uma Dessas formas Tanto faz Só não vai fazer Muito sentido Uma forma Onde você possa Por exemplo Enunciado Diz que você vai Receber n números Sendo que n É no máximo 1000 Não vai fazer Não é muito bacana Você colocar aqui Então vetor Recebe 0 Vezes 1000 E aí depois Você só usa N posições Desse vetor Que é o que a gente Fez em algoritmos Então eu estou Dizendo que eu vou Ter capacidade Para mil coisas Só que eu só vou Usar n Dessas coisas Pode A gente pode Fazer isso aqui também Não tem problema nenhum É só Essa coisa Mesmo Como o Python É um pouquinho Mais dinâmico Digamos assim Você sempre Tem essa capacidade De adicionar Mais coisas Então Não faz tanto sentido A gente dizer Que tem uma capacidade Restrita Eu sempre posso Colocar mais coisas Ali Aí uma vez Que a gente Tem as listas A gente Deve percorrê-las Eventualmente Então tem algumas Formas de fazer isso Então se eu tenho Um vetorzinho De tamanho n Que tem N elementos Armazenados lá Para cada índice Possível Então esse O for in Range n Vai ser muito Muito mais usado Do que só nos Lasos Como a gente tinha visto Antes Porque isso Está realmente Me dando valores De 0 a n Menos 1 Que são justamente As únicas posições Que eu posso acessar Do meu vetor Então para cada índice Possível Eu posso por exemplo Mandar imprimir Aquele elemento Que está naquela posição Então este cara Vai me dar um elemento Por linha Outra forma De fazer isso É Ao invés de ficar Armazenando n Que é o tamanho Eu posso sempre Usar a função Lem Lem do vetor Vai me dizer Quantos elementos Ele tem E aí eu posso Depois também Imprimir Cada elemento Ali Só não faz sentido Usar um range De lem do vetor Quando por exemplo Aqui dentro Você está fazendo A pend Então seria o caso Aqui Não faz sentido Eu colocar aqui Range De lem do vetor Porque o meu vetor Está vazio Lem do vetor Então vai ser 0 Então eu não vou Nem executar Esse laço Fica confuso Se eu estiver fazendo A pend Ou mexendo No conteúdo Mexendo no tamanho Do meu vetor Isso Acho que essa É uma explicação melhor Então não faz sentido Se o meu Se o corpo Do meu laço Está mexendo No tamanho Do meu vetor Não faz sentido Eu usar um range De lem do vetor Porque aí a coisa Está variando mesmo Tá E se você está Mandando só imprimir Ou vai fazer continhas Usando ali o vetor Pode usar Lem de vetor E uma outra forma Que o Python Permite também De obter Cada elemento Aqui É fazer É usar O fato De que o for Varia justamente Dentro de uma lista Tá Então se o meu vetor Já é uma lista O range Funciona Porque o range Está me devolvendo Uma lista Então se o meu vetor Já é uma lista Eu posso Percorrer cada elemento Desta lista Mandando imprimir Diretamente o elemento Por isso que eu já até Dei outro nome aqui Eu não estou mais Olhando para índices Daquele vetor Estou olhando Para os elementos Internos dele Essa forma aqui Então é possível Em Python E eventualmente Você pode utilizá-la Mas você tem que ficar Ciente de que Eu não sei agora Em que posição Está esse elemento Então em geral A gente está sempre Bem preocupado Com a posição ali Tá Com então O for De í No range Do tamanho Do vetor Eu sempre posso Acessar tanto o elemento Quanto saber Em que posição Ele está Com este último Forno aqui Que eu estou mostrando Para vocês Eu não sei Facilmente aqui Em que posição Que eu estou falando Tá Para finalizar Essa parte Eu quero mostrar Um código aqui Que descreve O mesmo algoritmo Que a gente já viu Escrito em algoritmos Mesmo Então leia dois vetores De dimensão n E compute O produto interno Deles E o enunciado Está garantindo Por exemplo Que n é menor Ou igual a 100 Tá No caso Então como eu disse Não faz tanto sentido Agora eu dizer Que eu vou precisar De 100 espaços E vou usar Só n deles Então eu faço A primeira coisa Que eu vou fazer É a leitura do n E eu vou Por exemplo É uma forma De fazer essa leitura Dos vetores Dizer então Que eu vou precisar De n espaços E aí Se o meu n foi 5 Eu estou fazendo Dois vetores De tamanho 5 Se o meu n foi 37 Eu estou fazendo Dois vetores De tamanho 37 Todos já com o valor 0 Ali dentro Primeiro A gente faz Então um laço Para ler Os valores Do primeiro vetor Então De novo Estou me aproveitando Que o range A n Vai me dar Valores de 0 Até n Menos 1 Então acesso Aquela posição Faço E coloco E coloco ali A leitura Da entrada Como são vetores Aqui Tudo mais Faz sentido Que os valores Ali dentro Sejam reais Faço um segundo laço Para ler os valores Do segundo vetor Tendo então Os dois vetores O produto escalar É aquela ideia De se eu estiver Olhando para uma posição I De um vetor Eu quero multiplicar Ela pela posição Pelo elemento Que está na posição I do outro vetor Também Então meu produto escalar Vai ser uma soma Dessas multiplicações De posições Correspondentes Então eu inicializo Ele com 0 Para cada posição Possível Eu vou Somar Ao que eu já tinha A multiplicação Das duas posições Correspondentes Na posição I Ali dos vetores Então Como esses vetores Têm o mesmo tamanho E eu estou podendo Acessar A iésima posição Dos dois Faz sentido Usar um único laço Ou uma única variável Também para controlar isso Eventualmente Se eu tivesse que Acessar o vetor 2 Em uma outra posição Talvez eu pudesse Ter uma variável j Aqui Que aqui dentro Eu faço j Receber alguma Alguma continha Alguma coisa Que me diz Onde acessar O vetor 2 Por exemplo Mas nesse aqui Tudo bem A gente usar Então a mesma variável Terminei Fiz a impressão Do produto escalar Então só para mostrar Também um próximo Exemplo de como Fazer a leitura A solução É a mesma A gente vai fazer A multiplicação De duas posições E ficar Acumulando Na nossa variável Somadora Ali O que eu quero mostrar Mesmo é outra forma De fazer a leitura Então eu li a quantidade De elementos que eu vou ter Não tem como fugir Inicializei os dois vetores Vazios E na hora de fazer a leitura Eu faço Então vetor 1 Por exemplo Apende E o conteúdo Do que eu vou falar Para ser inserido Ali no vetor 1 Eu já vou fazer A leitura direto Aqui né Então como é que Esse negócio vai funcionar Primeiro eu faço O input Então faço Uma leitura De algo do teclado Transforma isso Num float E aí coloca Passa isso Para essa função Zinha apende Então realmente O que eu estou adicionando No meu vetor 1 São pontos flutuantes Números reais E o segundo laço Para fazer a leitura Do vetor 2 também Então vetor 2 Apende Um certo valor E esse valor Vai ser um float Do número Que foi dado na entrada